Olá pessoal, começa agora mais uma edição do Semanatec, o seu podcast semanal de tecnologia. Eu sou o Felipe Smoginski, estou no estúdio da Info, ao lado de Vinícius Aguiari. E aí pessoal, tudo bem? E uma presença ilustre, uma das pessoas que mais produz notícias no site da Info e não aparece no podcast, porque ela fez muitas exigências em relação ao contrato de imagem, então foi difícil trazer a Mônica. Mônica Campos. Uma exceção hoje lá a todo mundo. No som, Cadu Silva. Olá. E acompanhando essa gravação nas redes sociais, Aline Monteiro. Diz assim. Este podcast, além de poder ser ouvido no formato áudio, também pode ser visto em vídeo, nos nossos canais no YouTube ou no Dailymotion. Basta acessar youtube.com.br info ou dailymotion.com.br info. Meus amigos, eu tenho aqui um menu clássico de três notícias. Vou começar pela que me chamou mais a atenção nesses últimos dias. O Congresso Nacional, com uns 30 anos de atraso, aprovou a Lei de Crimes Digitais. Essa lei já tinha sido aprovada no Senado há algum tempo, agora foi aprovada pela Câmara e está tudo pronto. Só falta o carimbo ali, a assinatura da presidente Dilma. O que muda com essa lei? Na verdade, agora existe uma tipificação para os crimes digitais, né, Felipe? Se a gente pegar aí casos anteriores que tiveram bastante repercussão, igual o caso da Carolina Dickmann, que os caras invadiram a conta de e-mail dela, roubaram as fotos e tal. Não existia uma tipificação para essa violação. E aí, a partir disso, agora passa a ser considerado um crime, e nesse caso de violação de senha e invasão de conteúdo, roubo de conteúdo, com uma pena prevista de três meses até dois anos, até um ano se for no caso de pessoa física, invasão, e de dois anos se for no caso de uma empresa. Uma empresa que for atacada. É interessante esse caso que você citou da Carolina Dickmann, porque quando os hackers, os invasores, os crackers, as pessoas que conseguiram as fotos dela foram identificadas, não havia ali nada que você pudesse incriminá-los, porque não tem uma lei que diz que é proibido roubar foto e-mail, etc. Eles só puderam ser processados porque, em algum momento, eles tentaram pedir dinheiro para não entregar as fotos. Eles se enquadrariam como estelionato. Estelionato? Quando você tenta tirar... Tem que tirar dinheiro. Não, é extorsão. Extorsão. Então, você tinha ali, você tinha a tipificação da extorsão. Mas aí tem um monte de outros crimes que já são crimes comuns que a lei ainda não dava conta. Que é justamente isso que você falou. É furtar dados, é invadir uma rede de uma empresa, roubar informações dela. Isso não estava ali na forma da lei. Os advogados tinham que dar uma volta, encontrar alguma outra forma para tentar acusar essas pessoas. E agora há, quer dizer, agora, a partir do momento que a Dilma assinar, há uma lei que diz respeito sobre isso. Então, para ficar claro, para quem ainda não está por dentro desse assunto, na verdade, são dois projetos de leis que um fica, atua, vai atuar na área do conteúdo, das questões de cem e privacidade, e o outro vai atuar na área do crime financeiro, que aí seria o roubo de cartão de crédito, o extravio de dinheiro da sua conta, nesse sentido. Aí, no caso do crime financeiro, a pena pode ser de um até cinco anos. Mas, na verdade, assim, dentro do Congresso, da Câmara, esses, na verdade, ficou ainda um outro, tem um outro ponto que está em discussão, que não foi votado ontem, por causa de uma discussão ainda mais acalorada, que é o marco civil da internet. Mas todo esse assunto está gerando uma polarização dentro do Congresso, da Câmara, porque lá, como todos os outros assuntos políticos, existem segmentos mais liberais e outros mais conservadores. Alguns dos deputados classificaram esses projetos como desnecessários. Na verdade, eles falaram, isso são mais novas tipificações desnecessárias de atos que já poderiam ser enquadrados em leis anteriores, levando em consideração leis do mundo físico, entendeu? É, quando você especifica alguma coisa, é sempre melhor, né? Você ficar usando uma lei antiga geral, que é de roubo... Sim, é... Não configura a mesma coisa, porque um roubo, sei lá, a mão armada, vai ter uma pena muito diferente. Então, sempre ia acabar ficando por conta do juiz decidir... Sugeriam brechas jurídicas a ser exploradas. É, brechas, aí acaba ficando nisso. Acho que é até legal também ressaltar que uma lei que eles deram o nome de Carolina Dickmann, que ficou essa mais a partir do conteúdo. E a outra lei é a Lei Azeredo, né? Que já estava rodando no Senado há quase 15 anos, né? E é legal observar que essa mudança agora nessas leis, eles acabaram derrubando vários tópicos que eram bastante polêmicos na lei do Eduardo Azeredo, né? Que na época até citava temas como, sei lá, guardar dados durante um determinado período de tempo... Exigia que o provedor vigiasse o usuário. É, vigiasse, guardar aí informação de IP. E aí, acabou demorando tanto por conta disso também, que era muito polêmico e acabava invadindo também questões de privacidade do usuário. Mas alguns desses tópicos aí, na verdade, estão tipo... Aí que está a grande discussão ainda do que não foi resolvido, que a Lei Azeredo foi meio que incluída dentro do marco civil da internet. E aí, do marco civil da internet, que está tendo uma grande polarização na discussão, porque aí já envolve, além dos direitos, justamente os direitos dos consumidores, dos usuários de internet, mas o que cai na seara dos serviços prestados pela internet, pelos provedores de internet. Porque alguma parte tem... existem deputados de um pensamento retrógrado que eles estão defendendo o seguinte, uma... a neutralidade da internet seria você paga, compra o serviço de internet, e... e o provedor vai te oferecer serviço de internet indiferentemente do valor ou da sua banda que você está comprando. E para alguns deputados, isso não é o mais certo. Deve haver uma diferenciação de quem paga... O cara foi até um... assim, o que ele colocou, ele falou o fulano que paga R$10 para acessar e-mail, ele não tem que ter o direito à mesma banda de quem está pagando um plano de R$200 para ter vídeo, tudo isso e não sei o quê. Porque, no caso, ele quer legitimar o corte da banda por parte dos provedores. E isso... esse deputado está defendendo isso. Mas os provedores já determinam a velocidade que cada um pode navegar, né? Sim, justamente. É, eles fazem, mas isso não é regularizado. Mas esse que é o caso, o cara ele está lá, tipo, tentando... ele está discutindo o assunto sem ter conhecimento de causa. Sem entender... é, porque... E esse que é o problema, você vai, tipo, e fala, meu, como que o cara está pensando assim? É um assunto... Ele está levando em consideração alguém que assina a internet só para trocar e-mail. E ninguém assim... Ninguém faz isso, né? Justamente. Possível, né? Alguém só, acessar a internet para ver e-mail. Eu acho assim, só para tentar colocar uma... uma certa ordem na discussão. Eu concordo com a ideia de que já existem leis demais no Brasil, que os deputados descriam muitas leis e tal. Eu acho que não é o caso nesse episódio. Que não tinha, né? São necessárias, sim, novas leis que tipifiquem esses crimes. De furto de dados, de invasão de redes seguras. Me parece que foi uma medida correta e até certo ponto atrasada, né? É. É também, assim, um assunto bastante técnico. Talvez não seja tão técnico para nós ou para os leitores da Enf, porque são pessoas mais ou menos habituadas com tecnologia. Mas para os senhores deputados, né? Às vezes isso não está tão claro. É do tipo desse comentário que o Vinícius colocou. O cara acha que... Que nem outro ponto, sim. Confundir a neutralidade da web. Justamente. Que é um termo que determina que as telecoms não podem discriminar um serviço. Tipo, ah, vou privilegiar a Microsoft, prejudicar o curso. Não pode confundir com esse tipo de... Justamente. Se a web é mais ou menos veloz para quem paga mais ou menos reais. Esse seria um outro ponto também, tipo, favorecer ali, a empresa que, no caso, eles queriam até, assim, permitir a parceria entre empresas de conteúdo, meio subsidiando os provedores de acesso para liberar, assim, a banda maior para o usuário e tudo isso. Tem a questão dos logs também. Então, assim, a questão do marco civil da internet... Ela está em aberto ainda, né? Ela já foi a terceira vez para a votação e ela não chegou num consenso. Não há consenso. Porque aí a gente tem uma polarização das partes ali dentro desse debate. Eu acho, assim, que entre mortos e feridos, o que a gente já... O que o Congresso já conseguiu aprovar é bastante razoável. A lei do Azeredo, ela era muito dura. Os críticos da lei chegaram até a apelidá-la de AI-5 digital. Porque ela exigia, entre outras coisas, que os provedores armazenassem os dados de log. Não exatamente o conteúdo, assim, que página você... O que você escreveu no seu comunicador, tal. Não isso. Mas que horário ele se conectou, que horário ele se desconectou, qual que era o IP dele. E que eles guardassem isso e alertassem a polícia quando alguém tivesse um... Tivesse um comportamento suspeito. Tinha uma parte altamente controversa, que dizia assim, se uma empresa está sendo... Uma empresa, uma conexão, está sendo vítima de ataque, aí ela tem direito de usar códigos maliciosos, espalhar vírus, para tentar derrubar esse invasor. Que era um... Que era uma coisa muito confusa e tal. Eu lembro de um ponto em particular, que considerava... Quando, ao tentar descrever o crime de invadir redes, ele dizia lá, acessar conteúdos indevidos, etc e tal. Essa expressão, conteúdos indevidos ou protegidos, causou a maior polêmica. Esse objetivo também. Porque ela abria a brecha de que você pudesse criminalizar todo mundo que usa torrent. Então, eu estou baixando tropa de elite em casa. É um conteúdo indevido? É. Pois esse conteúdo pertence lá às pessoas que produziram. Tem seus direitos protegidos. Tem seus direitos protegidos. Então, todo mundo que baixou MP3 e tal, seria criminalizado. Era um... O que cai entre nós? Você pode até provar a lei, mas não vai mudar o comportamento, né? Então, era meio... A lei das heredas, ela era muito dura. E meio que... A lei existia, mas é uma lei que não ia ter fiscalização, assim. É. É, o compartilhamento de arquivos nesse sentido, assim. Aí, tem países, tem modelos e modelos. No caso da França, ela tem atacado, penalizado quem faz o download. Enquanto que, relativamente, em outros países, aí as associações que defendem as gravadoras tentam tirar do ar os serviços que oferecem... É, uma briga de gato e rato ali, muito difícil, né? É, completa isso. Acho que o país que tem as leis mais duras de todos ainda são os Estados Unidos. E se perseguem. É, perseguem. Perseguem a adolescente que baixou o músico e tal. Mas, eu acho que... Na verdade, ele faz uma caça às bruxas, né? O cara baixa lá meia dúzia de músicas, os caras aplicam uma multa de 600 mil dólares, aí o cara é um quebrado. Ela fala, vamos pagar isso aqui. É. E vira e mexe. Surgem alguns casos que é tipo assim, ah, é uma bruxa que pegaram lá um... É, um laranja. Mas, é assim, não estou querendo justificar ali você baixar conteúdo e tal, mas é a natureza da internet. A internet, sem esse tipo de troca de arquivos, ela é qualquer coisa, mas ela não é a internet, né? Tipo, só para lembrar mais um caso, a história clássica da Dunyera Sicarelli, que levou o YouTube a ficar fora do ar. Ou as fotos da Carolina Dickman. Os conteúdos que caem na web, já era. Alguém fez cópia e sobe de novo. Uma vez na web, ele nunca mais vai desaparecer. A web é uma estrutura totalmente anárquica, ela não permite esse tipo de controle, né? E eu acho que, me parece, os esforços que você tem que ter ou concentrar são naqueles que são realmente muito graves. Quando alguém usa a internet para praticar pedofilia, quando alguém usa a internet para fazer ataques racistas, homofóbicos, disseminar preconceitos, ideias violentas. Aí você tem que fazer um esforço de tentar identificar e ir atrás dessas pessoas. Vou querer vigiar todo o resto ali vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Bem difícil. Muito bem, pessoal. Vamos aqui para a segunda notícia do nosso menu. O MSN, Windows Live Messenger, quanto tantos outros nomes que já teve. Morreu. O MSN vai ser substituído por um novo produto. É, pelo Skype. Como assim? Como assim? É, na verdade, foi a primeira grande modificação que a Microsoft fez, depois comprou o Skype, né? Mais de um ano esperando para ver o que a empresa ia fazer com o produto. Muita gente falou o que ia acontecer, que o Skype ia piorar, isso e aquilo. Mas acho que ninguém esperava que ela fosse tomar esse rumo de unificar os serviços. E acho que até foi uma decisão acertada, porque o MSN já estava ficando meio abandonado. Ele já estava entrando na sua fase de declínio. É, já estava declinando bastante. E o Skype sempre foi um produto visto com bons olhos, né? Pelos usuários. Então, acabou sendo uma unificação bacana. A Microsoft preparou o Skype novo para o lançamento do Windows 8, né? E aí, quando lançou, mostrou toda a modificação do layout, novos conteúdos que aparecem no Skype e confirmou a migração do MSN para lá. Eles fizeram de um jeito muito simples. Era só você fazer o login lá no novo Skype, na nova versão do Skype. Fazer o seu login com o seu endereço do MSN ou do Hotmail. E aí, você já acessava o programa, ele já perguntava se você já tinha uma conta Skype ou não. Se você já tinha, ele já reconhecia qual era a sua conta Skype. Eu fiz isso, ele não pediu o meu nome Skype. Ele já, pelo meu Hotmail, ele já puxou. Seu nome Skype? O meu nome do Skype, meus contatos. E aí, já cliquei lá. O Hotmail é outro produto que morreu também, né? Virou Outlook. É, também virou aquele Outlook, né? Uma aquisição da Microsoft também. Mas, Mônica, no caso, quem ainda está utilizando o Live Messenger, até quando ele vai continuar no ar? É, a Microsoft falou que vai manter ele funcionando até o primeiro trimestre do ano que vem. Nossa, rápido, hein? É. Acho que até o final de março eles devem... Começando. Todos os contatos que eu tenho no Live Messenger hoje, eles vão ser transferidos para o Skype também? O ruim é que, assim, mistura meio que tudo numa coluna só. Então, vão estar lá seus contatos do Messenger, do Skype e do Facebook. Porque ele unifica também, ele reconhece a sua conta do Facebook. Porque, assim, na minha opinião, o Skype tem um serviço extremamente útil, mas é diferente da forma que a gente utiliza ele hoje do que você faz com o MSN, né? Porque ali o Skype, ele tem várias aplicações profissionais e de contatos que, geralmente, você... Contatos mais corporativos, que às vezes, em nosso caso, uma entrevista, alguma coisa nesse sentido. E que é diferente do Live Messenger, né? Agora, também, por outro lado, o que aconteceu nos últimos tempos é que o MSN, ele sofreu... Ele sofreu com a concorrência. De um lado, do Facebook e do outro, do Getalk. Com certeza. E isso que causou, mais ou menos, o esvaziamento dele. O Facebook, eu acho, foi até o principal deles. O que tirou mais usuários ali do MSN foi o Facebook mesmo. Até pela facilidade, principalmente no celular, né? O MSN tem até aplicativo, mas a interface é muito ruim e tem gente que usa ainda o eBuddy lá pra... Você acha que o aplicativo... Pra acessar, então... O MSN foi vítima de uma política corporativa, né? Um monte de empresas bloqueiam o MSN, né? Também. Porque as pessoas gastavam muito tempo no MSN. Tem esse ponto. Tem esse ponto. E aí, muita gente começou, no Brasil, pelo menos, a procurar o eBuddy, por exemplo. O eBuddy, é. Tem gente que ficava desesperada. Na verdade, ele importava os contatos. Tem gente que queria perguntar... Ia procurar emprego? Não fazia isso, mas tinha vontade de fazer. Perguntava pro entrevistador se podia usar o MSN. Porque... Quais que eram as regras da empresa antes de falar... Ah, eu topo o eBuddy. Eu já tive amigo que eu indiquei pra uma vaga aqui na Abril e me perguntou... Mas aí pode usar o MSN? Eu tava preocupado com isso. E já vi muita gente desesperada com isso. Se tu tinha... Porque nesse ponto tem uma pesquisa que fala assim... Uma pesquisa que aponta que as pessoas preferem a ganhar menos, mas desde que seja permitida elas usarem as redes sociais. Aqui onde nós trabalhamos, não tem nada bloqueado. Tudo é liberado. Eu não sei se algum outro departamento proíbe, mas eu acho que não. Mas tem muita empresa que proíbe, né? E... E eu acho que o Gmail ganhou um pouco de espaço nesse sentido. O Google... O G-Talk. Ele foi se espraiando. Era o principal rival do... Do MSN. Que foi um produto super bem sucedido. É um produto que tava... Tava instalado em 90% dos computadores no Brasil. Eu acho que dá pra falar aí que o MSN tem uma vida útil... Num período de uns 10 anos, pelo menos, ele se manteve aí. Se a gente pegar... Desde os anos 2000, um pouco anterior... Eu acho que no fim da década de 90, ele já veio surgindo. Assim, só fazendo um resgate histórico, é... Acho que o primeiro comunicador de mensagem a se popularizar com muita força no Brasil foi o CQ. Sim. No mercado americano tinha o AIN lá, o All Instant Message. Porque a hora é muito poderosa lá e tal. E parecia um produto imbatível. Porque todos os seus amigos estavam ali e tal. Eu... Eu mesmo adorava o CQ. Achava super legal. E o CQ já tinha algumas características de rede social. Que você podia procurar pessoas pra fazer amizade e tal. Muito bem. Quando a Microsoft desenvolveu o MSN e colocou ele embarcado no Windows... Isso foi matador. Porque todo mundo já recebia um computador que tinha o MSN instalado. Mas ela promoveu o MSN da mesma forma que ela promoveu o Internet Explorer. É, ela massacrou-se, ela dominou o mercado, matou o CQ. E parecia muito difícil que o MSN fosse perder o seu reinado. É, mas... Teve o fenômeno AIN, e aí eu concordo com o que a Mônica falou, assim, teve uma coisa que ferrou mais ainda o MSN, que foi o boom do Facebook. E o Facebook tem uma ferramenta ali de comunicação instantânea. E as pessoas aderiram a essa ferramenta, passaram a conversar por ali. Então, isso colocou o MSN numa situação de declínio, né? E meio que eles estão tentando se salvar. Estão tentando resgatar, né? Mas agora, na opinião de vocês, você acha que, tipo... Do ponto de vista do produto Skype, você acha que isso é uma boa? Olha, eu achei. Porque, assim, o Skype também estava... Querendo ou não, ia começar a sofrer também uma pressão por parte do Google Hangouts, né? A ferramenta do Google pra videochamada. Que é uma ferramenta muito boa. Já cansei de ver amigo fazendo videoconferência no Skype. Ficava caindo o tempo todo. A ligação ficava ruim, a imagem quebrava, o vídeo ficava pesado. E aí eu lembro uma vez que eles estavam se matando, uns amigos, pra fazer uma reunião em três pessoas. E ficava caindo o tempo todo. Falei, gente, tenta usar o Hangouts só pra ver como é que tá. Até hoje eles não usam mais Skype. Falaram que preferiam mais. Eu não sei se também porque é pouco utilizado. Porque até saíram os números que o MSN, ele tinha quase 400 milhões de usuários pra mais. E nesse último ano ele tava com menos de 200 milhões. Enquanto o Skype já tava quase chegando a 300 milhões. Então acho que foi um caminho meio que óbvio pra Microsoft. Não ia ter como ficar usando duas ferramentas que em tese fazem a mesma coisa. Dentro da mesma empresa. Agora, pelo menos no caso do mercado brasileiro, eles vão migrar uma base de dados enorme, né? Do MSN para o Skype, né? É, pelo que a Microsoft e a própria Skype já falou, aqui no Brasil e na Índia, Brasil e a Índia são os principais usuários do MSN, né? Brasil e a Índia são os principais usuários do MSN, né? Mas acho que assim, acho que deve, inicialmente, quando eles descontinuarem o Live Messenger, o MSN, lógico que vai ter muito protesto, porque assim, vendo um comportamento de usuários não early adopters, no caso de falar, minha mãe utiliza muito o MSN e conversa com as irmãs dela, e conversa com toda a família ali, eles se interagem por meio da plataforma. Agora, também, já conversam por meio do Facebook. Então, mas num primeiro momento, pode sentir uma falta, mas também depois... É, o Skype, ele não tem uma interface tão complicada, assim, então dá para a pessoa pegar, mas, de fato, já vi gente falando agora, ah, eu vou... Ah, depois dessa da Microsoft, eu vou abandonar o meu MSN, vou ficar usando só o Facebook. É, claro, envolve um certo risco. Eu acho que do MSN, do período que ele carregou ali, você criou uma lista ali que tem uma infinidade de contatos, mas aquela infinidade ali, talvez 10% de casos raros, que você ainda mantém um contato ativo, né? Pois é. Muito bem. Carlos Eduardo, quantos minutos nós temos? Nós ainda temos... 8 minutos. Então tá, vou cantar uma música aí. Não, brincadeira. Tem aqui o tema número 3. No último final de semana, quase 6 milhões de estudantes realizaram o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. E houve uma... Houve ali uma festa de exemplos de mau uso das redes sociais. Um monte de gente se complicou por causa do Twitter e do Facebook. Só fazendo, assim, um breve resgate. O Enem é um exame super importante, mas que nos últimos dois anos ele enfrentou problemas, né? Roubo de prova, etc e tal. Esse ano não teve problema nenhum, foi tudo redondinho. O Ministério gastou uma barba de dinheiro para criar ferramentas de segurança. Os malotes que levavam as provas tinham um cadeado... Digital. Digital, que só abria lá. Para registrar o horário que abria e fechava. Os malotes tinham chip RFID para você monitorar por radiofrequência, se eles não saíram da rota, etc e tal. Teve um esforço nesse sentido. Mas aí, no dia da prova e tal, começou a rolar um boato no Twitter, que foi parar os trending topics, de que o Enem tinha sido cancelado. E aí, o MEC, muito preocupado já com o histórico de problemas, pediu a Polícia Federal ir atrás, identificaram as pessoas que começaram esse boato. Em todos os perfis foram apontados. Um tem o nome Chora Minha Negra e o outro é Vovó da Fiel. Caramba! A gente foi dentro dos dois e inspira, assim, muita credibilidade, né? Então, houve uma primeira polêmica nesse sentido. Se deve punir quem espalha um boato, não pode punir. E logo depois, teve os estudantes que iam terminando as provas, fotografavam a prova, o gabarito e publicavam. E num horário em que ainda a prova ainda estava rolando. Então, qualquer outro estudante... Se acessasse, né? Que acessasse uma rede social, em tese ele não poderia fazer, porque estava sem celular. Mas se o fizer, já teria acesso a... Todo aquele esforço de manter a prova em segredo, vazava dessa forma, né? Se alguém fotografa e divulga as páginas. E aí, mais de 30 estudantes foram eliminados, assim, perderam um ano. Já foi o Enem por causa disso. Eu acho que nesse sentido, assim, a complexidade de aplicar o Enem é enorme. Se você falar um exame, a mesma prova de nível nacional, existe uma complexidade de segurança, de logística, de tudo isso. Ao mesmo tempo, ela exige uma eficiência, uma eficácia... Absoluta nesse sentido, né? Claro. Agora, nesse sentido, o que falta... Existe uma falha também dessas pessoas que fizeram a prova com o celular na mão, né? Porque, a priori... Não poderia estar com o celular na mão. Justamente. Pois é. Porque ainda se você está ali, debaixo, uma coisa, né? Agora, para você tirar a foto da prova, você precisa colocar o celular ali em cima, né? Então... Só ainda colocar um filtro, perder o tempo. E se é auto-eliminado. E acho que no total foram os 32, né, Felipe? E hoje à tarde teve uma outra notícia, que teve um caso de eliminação errônea, que foi uma aluna homônima, acho que ela era daqui de São Paulo, e é alguém em Mogi das Cruzes, mais ou menos assim, esse mesmo caso. E aí o Mercadante agora confirmou que foi uma eliminação feita de forma errada, e que ela vai poder fazer também o Enem agora em dezembro, quando o exame for aplicado em presídios, em algumas outras instituições. Então, pelo menos por esse lado, o MEC reconheceu também que houve essa falha de apontar essa estudante e vai dar uma segunda chance. Mas, é... Em relação ao boato, vocês acham que... Se alguém faz, espalha uma informação que pode causar... Abalar a paz social... Ela pode ser punida? Você acha que a lei deveria... Ah, eu não sei. É difícil analisar nesse sentido, se você pegassem também... Vamos, só para dar um exemplo. A significância dessas duas contas, entendeu? Alguém começa a escrever assim, ó, tem um incêndio no prédio, e isso se espalha. Aí todo mundo começa, não tem incêndio nenhum, é como eu posso sair correndo, tropeça, machuca, quebra a perna. Não, no caso, depois é de se realizar uma sindicância e apontar os responsáveis, né? É, eu acho que de caso em caso, né? Nesse caso do Enem, eu acho que vale uma punição de um cara ser preso, né? Porque... Nós não sabemos, claro, porque o Twitter é tipo conversa de bar, né? Agora você fala assim, você está lá no bar, aí o fulano é um bobo que está bêbado, aí ele fala, amanhã não vai ter Enem. É, o cara vai lá e... Então é difícil, assim, não sei. É estranho um caso desse ter espalhado com tanta facilidade, assim, em tão pouco tempo, pelo Twitter, né? É uma coisa meio estranha. E teve... Mas já teve gente que foi punido por usar o Twitter para falar besteira. Ah, é de... Tipo a Mayara Petruzio, que falou mal dos nordestinos, acabou condenada. É, então, são casos e casos, né? Que nessa situação do Enem, um dos meninos falou que ele só retuitou, né? Uma mensagem. É, mas ele negou. É. Não fez nada disso. Não fez nada, falou que não fez nada e que foi um retuite. Eu entrei nesse perfil, eu choro a minha nega. Não sei se vocês fizeram isso. Não. Senta, assim... O Felipe está promovendo aí, por causa de meus seguidores. A imagem do perfil é... Eu estava de plantão no dia que deu a crise, então foi por isso que eu precisei entrar, apurar a notícia. A foto, assim, são dois cachorros transando, essa voz de fundo. Aí você começa a clicar nas imagens do cara, tem imagem de... Tem muita imagem de pornografia, as coisas que não inspiram nenhuma credibilidade, assim. É, estranho, né? E vovó da Fiel também, convenhamos, né? Os... É, fato. Não sei também se alguém deixou... Agora, se alguém deixa de aprova o que viu no Twitter, as pessoas... Não, no caso, assim, acho que se alguém tivesse um plano para espalhar um boato, pelo menos com o mínimo de credibilidade, pelo menos para tentar enganar com alguma credibilidade, ele tentaria, sei lá, talvez utilizar uma conta falsa do Mac, ou uma conta falsa que transmitisse algum padrão de confiança, né, nesse sentido. Então, acho que um pouco mais de... Parece mais um cara querendo fazer... Um pouco mais de estratégia também, né? É, só que dá uma bagunçada ali e pega uma proporção muito grande. E, assim, também quando você fala do universo de 5 milhões de estudantes, ou quase 6 milhões, vai ter um grupo que vai fazer besteira e vai usar o Facebook? Vai. E num grupo de 5 milhões sempre tem... É inescapável que tenha um... Alguém sem a... com a falta de um bom senso. É, alguém que... E que se prejudicou, enfim. É. Muito bem, meus amigos, termina aqui esta edição do podcast. Temos encontro marcado na próxima quinta-feira. Até mais. Tchau. Tchau.